E depois de te conhecer Me senti tão bem, tão feliz Não pude esconder A vontade que me deu de cantar A vontade de sair por aí A vontade de te arrastar Só sei Que o que faz sentido agora Você fica comigo Meu bem Sou seu melhor amigo Alguém Que vai deixar contigo sempre Vai achando Que é fácil Encontrar isso assim Esse amor tão verdadeiro O dinheiro não pode comprar Nem o tempo pode apagar O que nós somos É tudo nosso Pode acreditar Só sei Meu bem Que o que faz sentido agora É você fica comigo Meu bem Sou seu melhor amigo Alguém Que vai deixar contigo sempre Pra sempre Pra sempre Vamos pensar tudo pra sempre Pra sempre Pra sempre Vamos fechar junto pra sempre Pra sempre Pra sempre Vamos deixar junto pra sempre Pra sempre